Eu sou um problema meu. Difícil pensar assim, não é? É tão mais fácil querer jogar sobre os outros as responsabilidades que são nossas. Ah, meu pai não foi um bom pai. Minha mãe me deixou muitos traumas. As pessoas me feriram, me traíram. Sim, eu lamento que nem sempre as pessoas tenham conseguido acertar comigo, com você. Mas depois que a realidade se estabeleceu, que ficamos a sós com o que restou de nós, desvendar e atribuir responsabilidades aos que nos fizeram mal, não nos dá o direito de alterar nem transferir o nosso protagonismo. O outro estragou a minha vida emocional, deixou um rastro de destruição e eu honestamente preciso assumir, eu sou um problema meu. Dar nome às pessoas que nos feriram não muda o quadro. Eu sou um problema meu, você é um problema seu. O outro pode até querer nos ajudar, mas nós não somos um problema dele. A solidariedade que ele nos oferece não retira de nós a obrigação de lidar com os nossos cacos. Somos nós que precisamos estar à frente. Por mais que seja tentador pensar que o outro precisa assumir as consequências da minha vida, não. Eu sou um problema meu, sempre serei. Só quando eu estiver morto, eu deixarei de ser um problema meu. Minha amiga Teca paga um plano funerário. Eu sugeri que ela parasse e trocasse por pacotes de viagem. Ela imediatamente disse, Deus me livre. Eu não quero dar trabalho para ninguém, pois eu quero. Será a única vez na minha vida que eu não serei um problema meu.